A justiça, nas mãos de uma rosa, haverá coerência ou mais um julgamento político? Hoje o Brasil vive um dia de expectativas em relação à questão dos efeitos do julgamento e condenação em segunda instância, se isso gerará ou não prisão imediata de condenados. O Brasil dá continuidade ao julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB Federal, que já deveria ter sido concluída há muito tempo, inclusive antes mesmo do processo que envolve o ex-presidente Lula, que furou a fila de espera. Naquela ocasião, no caso específico do ex-presidente Lula, a Suprema Corte decidiu que ele deveria ser preso por ter sido condenado em segunda instância, preso imediatamente, e o que se espera hoje é que seja decidido algo que valha para todo e qualquer brasileiro. Tal decisão, na época, provocou, inclusive, consequências políticas imediatas no processo eleitoral, já que, segundo todas as pesquisas, se Lula estivesse solto e fosse candidato, teria vencido as eleições, ou se não pudesse ter sido candidato, mas estivesse solto. A influência na campanha seria maior a favor de Haddad, sem dúvida. Vivemos um momento de politização do judiciário e judicialização da política, onde papéis se confundem, decisões têm sido personalizadas e pressões políticas se dão de cada lado. E isso acontece rotineiramente em relação ao Congresso Nacional, mas juiz não deve se comportar como político partidário, tem que ser imparcial, pois no seio da própria sociedade também se concentram opiniões diversas, e o magistrado deve votar de acordo com o que diz a Constituição e a sua consciência. No caso de hoje, se for seguida a Constituição, a prisão em segunda instância será declarada ilegal pela Suprema Corte, e trará, sim, consequências, não como a história de soltura de criminosos hediondos, isso é mentira. Mas, por exemplo, poderá provocar a soltura do ex-presidente Lula. Mas isso se dará por conta de um problema criado pela própria Suprema Corte, que desde do ano passado deveria ter sido decidido essa questão, mas não fez isso porque o resultado naquela época seria a soltura do ex-presidente em meio ao processo eleitoral, que poderia fazer uma reviravolta, ou seja, foi um julgamento, um posicionamento político do STF. E agora, mais uma vez na Berlinda, a expectativa, se mantida a coerência dos membros do STF, é que a prisão seja declarada inconstitucional. E tudo isso depende principalmente do voto da ministra Rosa Weber, que disse que é contrária à prisão em segunda instância, mas foi favorável no caso do ex-presidente Lula, dois pesos e duas medidas. Mas disse que já estava deixando claro que se o assunto voltasse a ser discutido e tivesse para ser decidido algo que valesse para todo e qualquer brasileiro, ela votaria contra. disse ainda naquela ocasião que ela seguiria a maioria da Suprema Corte nessa questão, mas foi justamente o voto dela, contrário ao que ela mesma defendia, que fez a maioria a favor da prisão. hoje, então, está programado o voto dela, que poderá, ou não, desfazer toda esta situação. A justiça está nas mãos de uma rosa. Haverá coerência ou mais um julgamento político? e do emprigo. e da73? E aí E aí E aí E aí